Olá família! Hoje, no vídeo de hoje na verdade, nós vamos gravar uma receitinha, vamos reproduzir uma receita que eu vi no YouTube no canal da Delícias da Lia e vou gravar aqui para vocês o passo a passo para vocês verem, se inspirar e fazer em casa também. Será uma torta cremosa de frango. Vou mostrar aqui para vocês todos os ingredientes que vamos usar. Já deixei aqui tudo separadinho, todos os ingredientes que eu vou precisar. Primeiro eu vou começar com o recheio. Mas antes de eu começar esse vídeo do recheio, mostrar o passo a passo da receita, quero muito que vocês compartilhem esse vídeo se gostar da receita. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para poder receber todos os avisos de todos os vídeos que a gente vai postando aqui. Então vamos começar aqui, vou pegar a panela porque vamos refogar um pouquinho de alho e de cebola para poder fazer o recheio. Botei um pouquinho de óleo e aqui eu já tenho alho e cebola triturado, um pouquinho de sal, vou fazer aquele refogado bem gostoso. Pronto, aqui eu já tenho alguns temperinhos que eu deixei para poder temperar o frango. Aqui é um pouquinho de colorau, chumichurri, temperona maria, tem um sazão de matas também, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. Eu coloquei bem pouquinho de sal, porque depois que o frango estiver aqui, aí eu vou experimentar para ver se está bom ou se vai precisar colocar mais um pouco. Aqui eu vou colocar agora o frango que eu já cozinhei e desfiei. Eu coloquei aqui mais ou menos umas 800 gramas de frango e vou dar uma refogada nele aqui nesses temperinhos que eu coloquei. Pronto, aí aqui eu estou refogando, vou aproveitar para dar uma cozinha nesse frango também. E isso aqui é a água que eu cozinhei o frango, que eu guardei um pouco para poder deixar esse frango bem cremoso. O frango que está dando, que ficou bonito. O frango eu cozinhei apenas com um pouquinho de sal e um pouquinho de alho. Só sal e alho, porque como eu já ia fazer esse refogado, não precisou colocar mais nenhum outro tipo de tempero. Lembrando que o recheio é a gosto, tá gente? Eu estou fazendo aqui de frango, mas pode ser de calabresa, pode ser de queijo presunto, pode ser de sardinha. Aqui no Nordeste a gente come muita sardinha e uma franca cremosa de sardinha deve ser uma delícia. Minha filha está rindo aqui, porque ela não gosta de sardinha. Vou colocar mais um pouquinho aqui do molho, do caldo, né, que cozinhou o frango. Vou colocar logo o topo. Ele ficou bem molhadinho. Aí vai ficar bem molhadinho, depois eu ainda vou acrescentar mais alguns ingredientes aqui para ele ficar ainda mais rosto. Esse aqui é para um recheio de um empadão de frango. Hum! Está uma delícia. Vou deixar esquentar um pouquinho aqui a panela para começar a dar uma fervida, para colocar os outros ingredientes. Como o frango já está pré-cozido, a gente não precisa cozinhar, nem ficar muito tempo aqui no fogo. É só mesmo para dar aquele sabor. Pronto, enquanto o frango está aqui, pegando o sabor de todos os temperos, eu vou adiantando já a massa para o vídeo não ficar muito longo. E aqui a gente vai colocar duas xícaras de leite. Eu já medi aqui, por isso que eu estou colocando esse copo inteiro. Vou colocar também três ovos. Vou colocar meia xícara de óleo. E vou colocar também duas xícaras de trigo. Eu estou usando aqui esse trigo que ele é tradicional, ele é sem fermento. Estou usando dessa marca aqui, Ina. Mas pode ser qualquer marca. Vou colocar também aqui uma pitadinha de sal, a gosto, tá gente? E vou bater. E vou bater. E aqui agora a gente coloca uma colher de chá de fermento, para a massa poder crescer. Estou no olho, tá gente? Mas é uma colher de chá. Bater aqui mais um pouco. Pronto. Olha como é que a massa ficou. Olha que bonita. Aqui a massa já está pronta. Vou finalizar aqui agora o frango. Colocar um tomate picado e um pedacinho de coentro, para poder dar uma cozinha nesse frango. Colocar aqui também milho. Vou botar pouco, porque minha filha não gosta de milho. E uma caixinha de creme de leite. E o requeijão? O requeijão, ele vai por cima do frango, na hora que a gente for rechear. Olha gente, olha que frango bonito como está. Que delícia. Vou botar já o sal aqui. Hum, perfeito. Pronto. Agora, vou pegar essa pirex aqui, tá gente? Porque ela é bem grande, mas pode ser o tamanho que você quiser. O formato também. Vou colocar um pouco de massa no fundo. Vou colocar mais um pouco. Já coloquei aqui, forrei um pouco de massa. E agora eu venho com o recheio. Vou botar o recheio todo, tá gente? Para ficar ela bem, bem recheada. E o recheio vai entrando na massa. E a gente já experimentou aqui o recheio, gente. De lado, está uma delícia. E tá mesmo, né? Olha a cara desse recheio. Que delícia. Desculpem aí os cachorros, tá? Porque eu tive que prender. Mas estão ali tudo doido para sair sentindo esse cheirinho aqui maravilhoso. Depois que eu coloquei o recheio, eu venho com um pote de requeijão. E vou colocando colheradas de requeijão por cima da torta. Você pode colocar também queijo mussarela se quiser. Para ficar ainda mais gostoso. Eu vou pegar outro pote, tá gente? Só um minutinho. Requeijão nunca é demais, né? E agora, por cima, para cobrir. Temos um intruso aqui, hein? Na vinheta. Das séries... Não sei. Não sei também. Mas, gente, aqui todo mundo é um pouquinho desajeitado, né? Então... Sempre acontece esses acidentes. Vai toda. Aqui por cima agora, eu vou jogar um pouco de queijo ralado. E um pouquinho de orégano, só para dar aquele cheirinho bom. Tá assim. Foi que a torta ficou. E agora ela vai para o forno. Eu já deixei o forno aqui pré-aquecido. E vai ficar, eu acredito que em torno de 30 minutos a 40 minutos em fogo baixo, tá gente? De baixo para médio. Não é em fogo alto, pelo amor de Deus. Senão a torta vai queimar. Mas, a gente vai olhando. Conforme ela for dourando, a gente já faz o teste do garfo, do palito, para ver se está boa. Vamos lá? Então, pessoal, eu acabei de tirar a torta aqui do forno. Acredito que eu botei pouca massa na parte de cima, porque meio que rachou. Mas ainda está servendo, ó. Pegando fogo. Mas olha o detalhe dessa torta. Olha o recheço, Anitta. Pronto, gente. Eu parti aqui. E olha como é que ela fica, cremosa. Realmente. Olha para cá. Muito boa. Muito boa mesmo. Ó. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixa seu like, comenta. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso canal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.